Vida de Cachorro Uma distribuição MCA Versão brasileira BKS Um amor de cachorrinha Olá, amigos. Aqui fala seu amigo psicólogo enviando através do éter ondas de afago e conforto. O assunto do dia é o amor. O amor que habita no fundo da massa pulsante, que é o seu coração. O amor no seu coração não contém colesterol. Ainda que não exista uma passagem secundária para o amor, não é necessário ter esses minúsculos balões para desobstruir o seu coração e para liberar essa pessoa feliz que há dentro de você. Ei, põe a perfume. Faça mim o seu eu interior. Feliz com o amor e você jamais tomará conhecimento da dor da rejeição. Vamos atender os chamados. Alô, quem está falando? Alô, doutor. Meu nome é Vina. E eu gostaria de falar sobre meu recente divórcio. Pare. Aperte o botão pausa e rebupine. Vina, você está chegando de um lugar de solidão. Na verdade, estou feliz por me livrar dele. É só que ele... Eu muitas vezes me faço a mesma pergunta, Vina. Mas eu não fiz nenhuma pergunta. Bem, ontem à noite no meu apartamento, meditando em torno dos meus substancios, o prato me solta só para um, eu disse a mim mesmo. Ah, sim. Mas eu estava querendo saber sobre o meu ex. Não, 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 não. Como seu mingau de aveia, Marianne? Tire a boneca de dentro da tigela, Buffy. Marianne, veja se veio o prêmio na caixa. Não vem prêmio no mingau de aveia, Benzinho. Encontrei um prêmio nos flocos de cereais. Isso é uma uva passa. Uva passa, uva passa. Oba! Ela enfiou uma uva passa no nariz. Genial! Achei uma uva passa. Querido, o caixão não quer sair. Sem desculpas, Skir. Tá bem, certo. Vamos, nenê, coma toda a comidinha. Se não andar logo, ele vai fazer de novo no tapete. Boncha, essa foi boa. Leve logo o cachorro. Já vou, já vou. Deus me proibiu de ter um minuto de paz para ler meu jornal. Não quando posso levar o cachorro para passear. Buffy, já chega. Acho melhor ser um alarme falso, por favor. Desta vez aguente até chegarmos no jardim do vizinho qualquer. Buffy, já chega. Ah, pare! Oh, não! Oh, oh! Olá, Skir. Oh, não! Como vão as coisas, All? Ah, Rubem, casado, esquipipim, foda. Já te falei que o meu processo de divórcio acabou? Quatro vezes nesta semana. É, Vina e eu estamos legalmente separados. A vida não é fácil, All? Nada como um divórcio para dilacerar o coração e deixá-lo fecante aos seus pés como um peixe morrer. Que metáfora colorida, All. Tenho culpa no cartório. E eu também, All. Vina afirmava que eu não gostava dela. Ela cozinhava, limpava a casa, tomou conta de mim durante as duas operações de hernia. A única coisa que eu fiz foi me queixar. É, imagine só. Eu até costumava reclamar de ter que levar para passear essa cachorrinha aqui. E você reclamava da cachorra? E como vai a sua adorável esposa? Oh, ela, ela, ela está bem. Ela está ótima. Ela está mais do que feliz. Você é ótimo, Skip, amigão. Não larga dela, porque é duro recomeçar na tua idade. O mundo é uma solidão só. É, acho que é. Agora sou sou eu e essa cachorrinha enfrentando enfadonho desconhecido. Enfadonho? Oh, escute, eu preciso voltar para casa. Bom, há novos horizontes, espero. Ei, vê se telefona, certo? Tá, pode crer. Nem sozinho. Querida, já voltei. Gostei dessa sua calça nova. Tá bem, e o que você fez? Nada, não posso te chamar de querida. Com quem você andou falando? Com o Oh, aquele magrelo. Ainda bem que ele vai mudar amanhã. É, ele está mudando, mas a mulher dele continua aqui. O que você quer dizer com isso? Sai do sofá. Não pense que eu esqueci o jeito que você ficou do lado dela naquela querida. Eu só estava ajudando ela na barraca. Vai chegar atrasado no serviço. Quer dizer, verdade, querida. Está certo. Dá comida para o cachorro, Skip. Corta grama, Skip. Fecha o zíper, Skip. Primeiro conta uma história e depois comer bolo. Depois vamos nanar e depois... Sim, beizinho. Depois de nadar nós vamos nos... Que ótimo, beizinho. Cachorro cego, cachorro cego, cachorro cego. E depois nós vamos brincar no escorregador, e depois de roda, e no tanque, e depois nós jogamos ela dentro da... Ei, mãe! O cachorro está cego, mãe! Não, ele não está cego. Ele está assim desde que seu pai levou ele para dar uma volta hoje de manhã. Cachorro idiota. Basta, está na hora de tomar banho. Ah, eu não quero tomar banho, mãe. Vamos, Billy, hora de dormir. Ah, pai! Agora que os bombeiros vão tirar a cabeça do menino da serra. É tão legal! Bafi, volta já para o banheiro. Não, 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 mãe. Billy, desliga essa televisão. Mas, pai, essa é a melhor parte. Eles estão prateando o cara de que está no posto. Olha, eu estou voando! Bafi, desliga já essa televisão, guri. Mas, pai, eles estão puxando o cara pelo pé. Para a cama, já. Puxa, esta família cede. Ah, mãe, para, mãe. Eu já estou limpa, eu já estou limpa. Já chega, para. Mãe, para. Muito bem, Benzinho, já para a cama. Boa noite. Não deixa que as pulgas te mortam. Cala a boca, cérebro de uva passa. Ai, conto uma história. Não, não tem história. Eu adoro você. Boa noite. Conto uma história, pai. Amanhã e trate de dormir. Escuta, deixa que eu te ajudo, docinho. Docinho? Você não me chama de docinho há séculos. Você está com culpa no cartório? Eu, culpado? Eu? Quer dizer, olha, eu... Sabe, querida, bem, eu não quero que você se sinta negligenciada. Ora, vamos, Skip. Sabe, é um mundo enfadonho lá fora. Isto é, olha o al e a vina. Alguma desculpa para olhar para a vina. Ora, querida, bolas. Vamos, docinho. Não me chame de docinho. Eu vi o jeito que você elogiou os biscoitos que ela fez no último festival do Centro Comunitário. Ora, eles estavam arrancando a fantasia dela. Acha que deveria deixar cair a blusa dela? Aposto que você iria adorar. Ah, vamos, docinho. Docinho, o seu coquinho está aqui. Docinho. Para. Vendida. Quer passar o leite, docinho? Ou melhor, mãe? Billy. Docinho, docinho. Você é um docinho. Ai, tá bem, tá bem. Já chega. Você é um docinho. Skip, você está gostando? Buff, tome seu leite. Sou leite. Ai, tu oi. Ai, tu oi. Eu sou leite. Olá, Skip! Seu cachorro escapou! Desculpe, garoto, mas não deve andar solto por aí, senão a carrozinha te pega. Vem cá. Billy, quantas vezes tenho que pedir para consertar essa cerca? Querida, sinto muito você ter ficado chateada comigo até a noite, mas eu não estou interessado em mais ninguém, só em você. Ai, Skip, eu também sinto muito. É que a Vina é tão bonita e... Não, não, não. Ela não é tão bonita quanto você, docinho. Ah, querida. Cuidado, meu docinho, porque o seu coquinho está de volta aos bons tempos. Você voltou para mim. Sai da frente. Lá vai o seu docinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Fui minha culpa 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 Vamos embora Vamos de avião, garota Acalme-se, vai gostar do Dakota do Sul Fui minha culpa Fui minha culpa Fui minha culpa Atenção, senhores passageiros O aeroporto Gostaríamos de lembrar a todos que os carros estacionados na zona branca por mais de três segundos estarão sendo guinchados e destruídos, sendo dedicados aos desresos ao proprietário. Obrigada. Cachorro perdido no terminal. Fui minha culpa Nossa, verifique, professor, viu? Atenção, senhor Burton, a senhora Young o aguarda no setor de bagagens. Detesto essas coisas, o que parecemos, terroristas Pra mim parece terrorista Vai a algum lugar, Saddam Tem eu? É só uma foto com a minha ex Sabe, é difícil esquecer Forções de embarque, 1,99 Cachorro! Estou muito feliz pelo fato do comandante deixar você viajar junto comigo Espero não ter te deixado embaraçada quando me derramei em lágrimas Aqui está o seu cobertor, senhorita O'Brien Ah, mas não é lindo Parece que eles estão apaixonados Mas este voo já está lotado Adeus! Bele jogado Tem razão Segurança interna, situação sobre controle Bexiga do cachorro, fora de controle E aí E aí E aí E aí E aí Coquinho Docinho chegou Ah, tudo bem Foi bom enquanto durou